Música Outra preocupação em época de férias são os afogamentos. O número de casos aumenta e as crianças são as principais vítimas. De janeiro de 2012 ao mês atual, já foram registradas 170 ocorrências de afogamentos no litoral Potiguar. Atualmente, cerca de 60 salvavidas estão distribuídos nas praias de Natal. O número é insuficiente para atender a demanda. No Brasil, as crianças são as principais vítimas e a atenção dos pais é fundamental. Os pais têm que ter consciência, quando estiverem no balneário, na piscina, na praia, que o lazer é dos filhos e que a atenção tem que estar 100% voltada a eles, que é justamente no segundo de descuido, que é o afogamento. As boias de braço, elas passam uma falsa sensação de segurança. Na verdade, elas podem facilmente se desvencilhar dos braços. Se a criança saltar, dependendo do movimento, elas podem sair. E aí, a criança, se estiver no local que não alcança o chão, poderá se afogar. Então, aconselhamos a utilização de coleta e salva-vidas. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que, por ano, mais de 500 mil pessoas morrem afogadas em todo o mundo. Cerca de 10 milhões de crianças entre 1 e 14 anos são internadas em decorrências de afogamentos. Dessas, quase 3% não sobrevivem. Nos países desenvolvidos, o afogamento é a segunda causa de morte acidental de crianças entre 5 e 14 anos. Nos países subdesenvolvidos, é a quarta dentre todas as causas. Aqui no Brasil, crianças e jovens são as principais vítimas. Na hora de entrar na água, seja no mar ou em rios e lagoas, é preciso tomar alguns cuidados. Ao nadar, preferir fazê-lo em águas rasas, nadar paralelo à praia, evitar nadar próximo a pedras e desembocaduras de rios, que são locais com fortes correntezas. E, ao chegar à praia, procurar um posto de guarda-vidas e buscar informações de onde são os locais seguros para o banho. Em relação às águas doces, a densidade da água doce é menor, então a flutuabilidade nela é mais difícil. Então, nós temos um dado que 65% dos afogamentos ocorrem em água doce, em águas represadas, né? Ou rios, lagos. Então, deve-se ter atenção redobrada nesses meios, né? A CIDADE NO BRASIL